E aí meu brother, beleza cara? Negócio é o seguinte brother, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho para esclarecer a dúvida de algumas pessoas aí que andam me escrevendo, perguntando porra, para fazer um aéreo desse você está gastando muita grana. Brother, é o seguinte, esse aéreo que eu estou fazendo aqui é praticamente tudo material reciclado. O motor que eu tenho nesse aéreo é motor de aéreo lenhado. O ESC que está nele também é o ESC que eu já tinha aí de alguns aéreos do passado que foi lenhado também. O único material que eu estou comprando até agora são essas folhas de balsa, tá? Isso aqui é uma folha de balsa, deixa eu ver quanto é isso aqui, de um milímetro. Um milímetro por 80, um milímetro de espessura ou 80 de largura por 600 de comprimento. A única coisa que eu estou comprando até agora praticamente são essas folhas de balsa. Eu acho que eu comprei umas 10 folhas dessa balsa, mas essa folha aqui custa o que? Um dólar. Aqui né? Aqui custa um dólar. Então é o seguinte, outra coisa que eu comprei foi essa madeira aqui que é aquelas madeiras prensadas, tá? A madeira aí também deve ter o que? Uns 2 milímetros de espessura. Eu comprei naquelas casas que é tudo por um real aqui. Seria no caso aí no Brasil que essas casas acho que é três reais, alguma coisa assim. A parte do motor aqui, ó. Essa decoração do motor, brother. Eu fui nessa mesma casa aí tudo por um dólar. Eu achei esse potinho aqui, ó. Eu não sei pra que que serve esse potinho aqui. Você abrindo a tampa dele. Ele tem a rosca, tem essa parte da rosca aqui que eu falei, pô, isso aqui vai ficar parecendo um cabeçote. Então eu comprei três pacotinhos desse aqui, que vem dois potinhos dentro de um pacote. Tá? Recortei e coloquei ali em cima. Esse arame que tem aqui, isso aqui é um arame de alumínio, eu trouxe lá da... do porto. Eu não sei pra que que serve esse daí. O pessoal deve fazer pra amarração de mercadoria, alguma coisa assim dentro dos contêineres. Eu achei um pedaço desse arame lá. Eu trouxe. Esse aqui é esse ferrinho aqui, é um ferrinho daqueles que aqui a gente chama de piano sem, é... arame de piano, que eu já tinha aí também, que eu antigamente usava pra fazer a lincagem dos aeros. Então, esse cabo de aço. Esse cabo de aço eu já tinha também, tava guardado há muito tempo. Esse negócio aqui é pra prender realmente o cabo de aço. Eu tive que comprar isso aqui, mas isso aqui é um pacotinho, acho que vem em 50. 50 ferrinho desse de alumínio, isso também é uma mixaria. Então é isso aí, meu brother. É... ontem eu achei essas peças aqui de alumínio, cara. Isso aqui é uma etiqueta de alumínio, uma folha de alumínio. Lá no porto, a gente mexe com engotes. Então isso aqui vem escrito na descrição do paleto, do engote. Então acaba soltando lá, acho que tava voando no vento lá, eu olhei esse negócio aqui e falei, pô, isso é alumínio, cara. Catei esse alumínio e agora eu trouxe pra cá. Eu fiz essa pecinha aqui, que é a proteção da... dessa travinha aqui pra segurar essa tampa onde eu encaixei o ESC. Então não tem mistério, brother. Pra mim, eu construí um avião desse aqui, não está saindo caro, porque... Realmente eu estou utilizando todo o material reciclado, material bem barato. Porque pra mim não compensa construir um avião, gastar dinheiro, brother. Porque eu já falei em outros vídeos no passado que... Eu gosto de construir. Eu gosto de passar meu tempo assim. Construir o aero e ver ele voar. Por isso mesmo eu não uso plantas, cara. Eu gosto de tirar da... Da cabeça uma ideia. Se vocês verem que no começo tem no álbum de foto alguns vídeos. No começo eu desenhei num papel. Um projeto do aero. Eu cortei algumas chapas de deprom pra não ter erro no corte dessa madeira. Eu comecei a construir. Já está aí o quê? Já tem mais ou menos um ano. Eu comecei a construir... Acho que no verão do ano passado, brother. Quando eu comecei a ter a ideia de construir o Albatroz. O Albatroz eu tive a ideia de construir ele porque eu acabei vendo... Estava vendo umas fotos de um aero. Uns aviões lá na internet. É incrível que pareça. Eu achei a foto do Albatroz D2. Que era do barão. Foi o primeiro avião do barão vermelho. Tá? Pra quem não sabe o... O triplano já foi o segundo aero do barão vermelho. Então eu resolvi fazer isso aqui. Os servos que eu tenho aqui é os servos da Hobbit King. Servos barato também. Servo baratinho pra caramba. As engrenagens são de metais. É digital. Não é servo caro. Então eu utilizo esse tipo de material. Porque realmente pra mim fazer um aero. Meus aeros são temporários, brother. Eu construo, passo o meu tempo. Chega o serviço aqui. Não tem nada pra fazer. Eu tô dando umas bicadinhas na minha cachaça. Ultimamente eu não tô bicando. Porque o médico me proibiu. Mas aí eu passo o meu tempo construindo. Fazendo esse tipo de trabalho. É tipo uma terapia. Aí você coloca pra voar. Se voar, voou. Se não voar, a gente vai dar muita risada. Aí depois que de repente... Me der na louca de construir um outro aero. Porra, quero voar um tal aero. O que eu vou fazer, brother? De repente eu acabo destruindo esse aero aqui. Pra tirar toda a eletrônica dele. E construir outro. E eu tenho que me desfazer desses aeros. Porque realmente aqui no Japão. A falta de espaço é muito grande. Tá? Eu não tenho espaço suficiente pra ficar guardando todos esses meus aeros. Muitos aeros aí que eu construí eu já desfiz. Alguns eu dei pro pessoal lá da pista. Pessoal iniciante, ó. Voa aí. Pode lenhar, quebrar. Faz o que você quiser. Outra coisa, brother. Eu não posso construir um aero maior que esse nessa escala. Esse aqui tá com 1,60 de asa. Se eu construir um aero maior que esse, meu brother. Eu vou ter problema pra guardá-lo. Se eu morasse no Brasil. Se eu tivesse um terreno grande. Tivesse construído um depósito no fundo do terreno. Pra guardar todos os aeros, cara. Pô, aí sim eu construiria um aero bem mais. Mais, como se diz, durável. Mas por enquanto. Enquanto eu estiver morando nesse país aqui. Eu tenho que construir assim, meu. Aerotemporários. Por isso que meus aeros não são todos assim duráveis, cara. Eu não construo aero pra ficar durando muito tempo, não. Eu sou um aeromodelista que eu gosto de construir. Pra ver voar, cara. Tirar uma ideia da cabeça. Colocar no papel, desenhar. Começar a construir e ver voar. Depois que a gente voa duas, três vezes. Aí você acaba acostumando, né, cara. Aí a gente acaba perdendo a graça. Essa é a diferença que eu tenho. Em relações a outros tipos de aeromodelista. Tem aeromodelista que realmente gosta de construir aeroescala. Realmente pra durar o aero. Eu já não tenho essas condições de construir um aero pra durar. Porque realmente eu não tenho onde guardar, brother. Então é isso aí. Mostrar só pra pessoal aí que realmente construir esse aero aqui. Não está saindo caro. Pra mim não é caro porque eu tô usando material reciclado. Talvez, brother, eu vou gastar agora com a entelagem. Porque a ideia no começo era deixar esse aero assim. Ele na madeira crua. Eu entelei aqui. Passei uma tinta acrílica. Que é essa tinta acrílica solúvel na água. Eu dei uma passada aí. Mas acontece o seguinte. Como eu tô usando essa madeira que é de bálsamo milímetro. Cara, eu tenho que solver a tinta na água. Ela deu uma empenada no chapeamento. Então eu vou parar de utilizar a tinta. Agora eu tô com a ideia de entelar. Depois que eu chapear todo ele eu vou entelar. Ou talvez eu resolvo comprar um spray. Acaba pintando no spray. Eu não sei, brother. Conforme eu vou construindo vai surgindo as ideias. Tá ok? Então é só essa aí, meu brother. Eu tô quase no final da construção. Agora falta só entelar. Entelar não. Chapear ele todo na balsa. Tá dando um trabalho desgraçado. Tá dando mais trabalho que construir as nervuras. Mas depois que eu terminar de chapeá-lo na balsa. Eu vou decidir se eu entelo ele. Ou se eu pinto ele. Tá bom, meu brother? É só isso aí. Um abraço do Clochard. Fui.